vou mostrar como é que está o procedimento da bebida que eu tinha instalado essa é a panela de barro, panela feita de barro e areia aqui a bebida já fez um balde mas ainda não está pronta só vai estar pronta amanhã continua a ser coada para poder beber se amanhã ou se tu beber se pode dar dor de barriga porque está muito doce ok